Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e nossa aula de hoje, né, do nosso projeto Educação para a Vida, nós vamos falar sobre identidade, diferenças, respeito e convivência, né, então eu sou, eu me chamo Proiane e nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre essas questões, né, então vocês estão vendo aqui no nosso slide o quanto de coisas que nós vamos conversar hoje, né, a gente vai falar de identidade, né, a gente já começou falando sobre isso, né, de quem somos nós, né, a gente entender nossa história, a gente já falou sobre as diferenças, né, nós vimos que nós não somos iguais às outras pessoas, né, a gente já falou também sobre a importância do respeito e agora a gente vai falar sobre convivência, né, então algumas coisas, algumas regras que são importantes para a gente conviver juntos, né, com outras pessoas. Então, para começar, a prova vai resgatar com vocês, né, uma leitura bem legal que foi feita, né, um projeto em parceria entre a Turma da Mônica e o governo do Brasil, né, e eles fizeram uma edição comemorativa, né, da revista da Turma da Mônica falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né, então como a Pró falou com vocês nas aulas anteriores, existe uma carta, né, uma carta que tem todas as regras, todos os direitos das crianças e dos adolescentes. Além dessa regra que é universal, que todos os países precisam seguir, existe um estatuto, né, que faz parte dessa regra, dessa carta maior, que a gente obedece aqui no nosso país, né, então tem algumas regras aqui do Brasil, né, que todos os governantes, todos os adultos precisam estar atentos. E aí a Turma da Mônica fez essa revista comemorativa, certo? Então aqui tá a capa dela, né, e a gente vê aqui o mapa do Brasil e várias crianças, né, ali, os personagens da Turma, na verdade, os amigos da Mônica, cada um ali em uma região do país, né, mostrando que esse estatuto, ele foi feito para todas as crianças brasileiras, né, independente de onde você mora no Brasil. Todas as crianças, independente da sua cor, da sua raça, etnia, elas precisam ser respeitadas e esse estatuto foi feito para isso. Vamos lá. Ó, Cebolinha, Cascão, o Franginha te chamou para uma reunião também? Chamou. A nós também. Será algum super plano contra a Mônica? Oi, turma. Acho que não. Ó, Cebolinha aqui falando, porque Mônica e Magali tinham acabado de chegar na conversa. Pessoal, que bom que vocês vieram. Franginha! É o seguinte, eu ganhei uma coisa muito importante e queria dividir com todos vocês. Se for doce, eu aceito! Ó, gritou Magali toda essa festa. Queta, Magali, o que foi, Franginha? Ó, e todo mundo assim, ó, se perguntando, né, querendo saber qual era a surpresa que Franginha queria contar para ele. O estatuto da criança e do adolescente. Olha, Franginha mostrando, e eles todos com um olhar assim de surpresa, né? Estatuto? O que é isso? Perguntou Mônica, pensativa. Já vi que não é de comer, falou Magali toda desanimada. Calma, eu explico, falou Flanginha. Estatuto é um conjunto de regras que são as leis e está previsto na Constituição de 1978, no artigo 227, para atender os direitos da criança e do adolescente. Ó, ele mostrando, ó, tem um artigo, um artigo, dois, três, quatro, tem vários artigos. É, é ele que garante as facilidades e oportunidades para que nós cresçamos com liberdade e respeito. Olha que legal. Você, né, já ouviu falar nesse estatuto? Pois é, a Pró já apresentou para vocês, né? Eu já apresentei a Carta Maior, que é os direitos universais da criança, né? E esse estatuto, como a Pró falou, é um estatuto que ele traz várias questões, assim, ó, desde o nome da criança, que a gente já falou que o nome é um direito que a criança tem, né? Que todos nós temos assim que nascemos. Então, esse direito, é o primeiro direito que a gente tem. Além disso, a gente tem outros direitos. A criança, né, tem vários outros direitos. Olha alguns que a Pró aqui, ó, retirou dessa revista que foi lançada. Olha só. O direito à vida, né? É um direito muito importante, né? Porque para que você cresça, para que você nasça, primeiro você tem que ter um direito de viver. Então, esse é um direito que as crianças têm. E para isso, quando a mamãe engravida, né, ela precisa ser cuidada, ela precisa ter direito à alimentação, né? Ela precisa ter todo o acolhimento para que o bebezinho, ele cresça na barriga e ele consiga se desenvolver bem. Para que quando ele venha a nascer, ele também tenha uma vida legal, né? Então, antigamente, as mamães não conseguiam, algumas, né, não conseguiam se alimentar direito, né? Não podiam descansar do trabalho, então, mesmo trabalhando, elas tinham que continuar lá, mesmo grávidas, elas tinham que continuar trabalhando. E aí, com esses direitos, né, as mamães puderam ter um pouco mais de calma, paciência para cuidar dos bebês, né? Então, esse é um direito básico, é o direito à vida, né? Então, a criança tem o direito de ser, né, crescer na barriga da mamãe com segurança, de nascer no hospital, né? Se for o desejo da mãe, com segurança, né? Com a equipe lá, médica toda preparada para receber aquele bebê que está nascendo. Tem que ter direito também à alimentação, né? Então, a criança tem direito a comer, se alimentar bem, ter direito às três refeições mínimas, né? Durante o dia, né? Então, os governantes e os responsáveis pela criança, eles têm que garantir esse direito a ela. Além dele, a criança também tem direito à educação, né? Por isso que a Prota aqui, junto com o Ione, dando aula para vocês, né? Porque vocês têm esse direito de assistir a aula, né? Vocês têm o direito à criança, né, que é surda, né? Ela tem o direito de ter um intérprete de líderes para que ela consiga estudar, né? Para que ela consiga se desenvolver bem na escola também. Então, vocês têm direito a ter uma escola, a ter material escolar, né? A ter uma educação de qualidade, tá certo? Vocês têm direito ao respeito também. Então, toda criança, ela tem direito a ser respeitada, a ser bem cuidada, né? A ter todos esses direitos aí respeitados e cumpridos. Além deles, ó, tem direito à profissionalização. Porque a Prota falou, né, que o estatuto é da criança e do adolescente. Então, a criança não trabalha. Mas o adolescente, né, que vai se tornar um jovem e um adulto no futuro, ele tem o direito a ir começar a aprender uma profissão, né? Que ele vai exercer lá no futuro. Então, ele também tem direito a isso. Além desses aí que a Prota falou, tem direito também à liberdade, né? Então, a criança, ela tem direito a brincar livremente, né? A expressar os seus desejos livremente, a sua religiosidade, né? A sua cultura livremente, sem ser comida, né? Tem que ter também direito à saúde, né? Então, a gente tem que ter esse direito de ir lá no posto de saúde, pegar medicação, fazer, marcar exames, né? É um direito que toda criança tem que ter também. E aí, aqui na imagem, né, a gente vê Mônica, o pai e a mãe dela, né? E os coraçõezinhos ali subindo, porque a criança, além de todos esses direitos, a criança, ela merece, precisa, e ela tem o direito de ser amada, bem cuidada, né? E respeitada. Joia? Olha outros direitos também, ó. Direito à convivência familiar e comunitária. Então, a criança, ela tem direito, por exemplo, né? Antigamente, vários lugares aí do Brasil não tinham escola, né? No lugar onde a criança nascia. Aí, a criança tinha que sair de perto da família dela, pra ir pra outro lugar estudar, né? E isso não tá correto. A criança tem que ter uma escola no local onde ela nasceu, pra ela não precisar sair ali de perto da família, sair de perto das pessoas que ela convive, né? Então, precisa garantir isso, que a criança sempre esteja ali perto dos seus parentes. Outra coisa, ó, direito à cultura, né? E a gente tá vendo aqui o amiguinho de Mônica lendo embaixo da árvore, né? Então, toda criança, ela tem direito a ter acesso a livros, né? Poder ir na biblioteca, poder ir no cinema, poder ir no teatro, né? Ir no circo, né? Então, a criança tem todo o direito, ela tem que ter esse direito, né? De ter acesso livre à cultura, né? Enquanto as crianças têm direito a essas coisas, outras não têm. E isso afeta, né? No desenvolvimento dela. Então, toda criança deveria ter esse direito, comprar, ganhar livros, né? Poder comprar e visitar esses espaços de cultura. Outro direito, ó, direito ao lazer, né? Então, tem crianças que fazem aí karatê, balé, né? Mas a mamãe e o papai precisam pagar por isso, né? E não deveria ser assim. É um direito. Então, deveria ser ofertado pra essa criança. Poder, o menino e a menina que queiram, né? Aprender futebol, queiram aprender vôlei, né? Poder praticar esse esporte, né? Ó, sim, pra ter nenhum custo por isso. Além disso, ó, o direito ao esporte. Assim como eu falei, é o lazer de brincar livremente, praticar o esporte que ela queira, também é um direito da criança. Tá certo? Então, como a gente viu na leitura da revista, né? Da turma da Mônica, as crianças, elas possuem muitos direitos. E é dever dos adultos garantir cada um desses direitos, né? Então, pra que a criança se desenvolva bem, né? Tenha a sua identidade formada, pra que a criança também aprenda a respeitar os outros, pra que a criança aprenda a conviver também com os outros. Ela precisa ter os seus direitos garantidos, tá bom? Então, ó, e os adultos, né? Os adultos proiane vão fazer o quê? São os adultos, né? Que devem garantir esses direitos para as crianças, né? Então, não cabe à criança se preocupar com isso, não. É dever dos adultos, né? Tanto dos governantes, quanto do papai e da mamãe daquela criança. Eles têm que garantir, ó, a proteção dessa criança, garantir a alimentação dela, garantir o ensino, né? A educação dessa criança. Então, ó, tanto o governo quanto a família têm que andar, ó, fazer uma parceria e caminharem juntos pra garantir esses direitos, né? Porque a criança que tem alimentação, que tem proteção, que tem educação, tem escola, né? A criança vai aprender, né? Vai ter tranquilidade pra aprender a se respeitar, a respeitar o outro, as diferenças, e vai aprender a conviver também. Ó, a criança, além desses direitos, né? Além de ter direitos, as crianças têm alguns deveres, né? E elas podem ajudar nas tarefas domésticas, né? Então, tem famílias que já começam a ensinar a criança, desde pequenininha, ela aprender a ajudar lá a arrumar a cama, a lavar um prato, né? Se for de plástico, que não quebre, né? A barrer a casa, a guardar os brinquedos. Então, tem famílias que já têm essa prática, né? Porque uma criança, ela já é capaz de arrumar a cama, né? Como a Pró coloca aqui na imagem, né? Então, arruma lá do jeitinho que ela sabe e com o tempo, ela vai aprendendo a dobrar direitinho. Mas uma criança já consegue, né? Arrumar a sua cama, aguardar os seus brinquedos, né? Também a criança pode ajudar com a roupa suja, né? Aguardar lá no cesto. Ou se a casa tiver uma máquina, a criança pode ajudar a colocar a roupa suja na máquina, né? A criança também pode ajudar aqui com a louça, ó. Lavando o copinho ali do suco que bebeu. Então, tem várias possibilidades, né? Que as crianças podem ajudar em casa, né? E aí, dessa forma, a criança vai estar ajudando a família a ter uma boa convivência, né? Porque não fica só com a mamãe ou só com o papai. É a responsabilidade de manter a casa arrumada. Então, a criança ajudando, ela também vai fazer se sentir parte daquela família. Tá certo? Ó, atividades, né? Que algumas crianças não podem realizar, né? Então, a Pró falou algumas que são possíveis, mas tem algumas que não são possíveis de serem feitas, né? E aí, a gente tem que ficar de olho. Que são o quê? Quais serão essas ações, essas atividades que a criança não pode fazer? Vamos ver? Ó, mexer no fogão. É uma atividade que as crianças, ó, não podem fazer. Ó, sinal de alerta aí. Não pode fazer. Por quê? Né? Há o risco da criança se queimar, porque lá tem o gás de cozinha, tem a chama, né? A boca do fogão, que ela fica quente. A própria panela, né? Que tá ali no fogão, ela pode também tá quente. O líquido, o conteúdo da panela, né? O alimento que tá sendo feito, ele fica quente também. E aí, ele pode acabar queimando, né? A criança, o forno. Então, mexer no fogão. Crianças, né? Não podem mexer. E se você tiver aí já, sua mamãe, seu papai estiver, já ali ensinando, né? Você tá ali ajudando na cozinha, preparar um lanche, preparar uma comida, sempre fique na cozinha com a supervisão de um adulto, né? Nunca fique sozinho na cozinha pra você evitar acidentes. Trabalhar. Será que uma criança pode trabalhar? Quando a Pró falou ali das atividades domésticas, não é só um trabalho. Quando a gente tá ajudando a mamãe, o papai a manter a casa organizada, não é trabalho, né? Você tá contribuindo, colaborando pra o convívio da sua família ser, ó, bem legal e harmonioso. Não é trabalho. Trabalho é quando a gente recebe algum valor por aquele serviço, né? E em casa a gente não tá recebendo nada pra ajudar na nossa casa, na nossa família. Então, o trabalho infantil, ele não pode acontecer, né? As crianças não podem deixar de estudar, deixar de brincar para trabalhar, né? Porque isso afeta no crescimento deles. Mexer em tomadas. Será que as crianças podem mexer em tomadas? Não podem também, né? Porque tem um risco de choque elétrico. Então, não pode mexer em tomadas. Ou mexer em produtos de limpeza também. Não pode de jeito nenhum. Porque são produtos químicos, tá certo? E a criança pode ter alguma alergia, tá bom? Tomar remédio sozinha também é uma prática que as crianças não podem fazer de sozinhas de jeito nenhum. Tá bom? Por que, Prova? Não pode tomar remédio sozinha, né? Porque você... A criança não sabe qual é o remédio, qual é o horário, qual é a dosagem, né? Então, é ideal. O ideal, o correto é que um adulto faça isso, né? Que dê o remédio para aquela criança. Então, a gente vai assistir aqui um vídeo, né? Que fala sobre, né? Criança não trabalha. Tem até uma música do Palavra Cantada, né? Que eles falam isso. Que criança não trabalha. Criança dá trabalho, né? Porque criança... É os adultos que têm que cuidar dela. Os adultos que têm que se preocupar com a criança. A criança não tem que ter preocupação com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai dormir, né? A preocupação na criança é outra. E depois do vídeo a gente conversa um pouco mais. Vamos ver? Hoje, somos crianças. Amanhã, adolescente. E não pescar de olhos, adultos. Eternos, adolescentes. Vulneráveis, em construção. Cheios de sonhos, em certezas. Para amadurecer, precisamos de cuidado. Confiamos no aprendizado. O recado é claro. Criança que trabalha não tem tempo de sonhar. Trabalho decente é para jovem consciente. Que conhece seus direitos e pega no batente, mas só depois dos 14 e se for como aprendiz. Essa é a raiz. Exploração do trabalho infantil. Diga não, criançada. A resposta é o estudo. Para que nos tornemos uma parte de tudo. Ao invés de um pedaço eu não consegui quase nada. Uma campanha da justiça do trabalho. Então, como a gente viu, a criança não pode trabalhar. E a gente precisa sempre se lembrar do estatuto da criança, do adolescente. Lembrar da importância do respeito, de respeitar as individualidades, respeitar o tempo de cada coisa. Então, como a gente já viu nas aulas anteriores, a importância da criança conhecer a sua história, conhecer a sua identidade e respeitar as diferenças para que a gente tenha uma convivência harmoniosa. E aí, como a PRO trouxe esses elementos do que a criança pode, do que a criança não pode fazer. E aí, relembrando o que a gente viu nas aulas anteriores, é importante sempre a criança ser acompanhada pelo papai, pela mamãe, ser o crescimento. E aí, se a criança... Tem crianças que não são criadas pelo papai, pela mamãe, são criadas pela avó, pela avó, pelo tio, por algum outro responsável, mas não muda em nada. Essa criança vai ser cuidada, ela vai ser zelada, e ela vai aprender a conviver em sociedade. E aí, lembram que a PRO falou com vocês das regras de convivência, que é importante a gente sempre estar buscando respeitar essas regras de convivência, porque, assim como você tem direito a tudo isso que a PRO falou, a outra criança, seu vizinho, seu coleguinha aí da rua, ele também tem direito a essas mesmas coisas, né? Mas aí, Praiane, nós dois vamos ter os mesmos direitos? Sim, toda criança tem os mesmos direitos. O PRO, mas eu sou uma criança que nascia aqui em Feira de Santana, e uma criança que nasceu lá em São Paulo, ela vai ter os mesmos direitos? Sim, ela vai ter os mesmos direitos, né? E aí, PRO, como é que a gente faz para conviver com... Eu tenho direito, ele tem os mesmos direitos? O que é que vai acontecer, né? A gente tem direitos que os outros também têm. E aí, quando é que a gente passa do limite, né? Para respeitar, para a gente não passar do limite e começar a desrespeitar esse colega, né? A gente precisa lembrar que eu não posso, por exemplo, invadir o espaço do outro, desrespeitar o outro, né? Então, eu preciso ser respeitado, o outro também. E aí, quando a gente extrapola esse limite, né? Do respeito, é quando eu não considero que meu colega, ele tem individualidades, né? Lembra que a PRO falou? Que cada um tem a sua história, tem a sua família e que a gente precisa respeitar também. E aí, quando a gente não respeita isso, a convivência não fica legal, né? Aí acontece o desrespeito. Lembra que a PRO falou do racismo, do bullying, né? Do preconceito, porque você tem um brinquedo, o coleguinha não tem aquele brinquedo, né? Então, por exemplo, na escola, todas as crianças têm o mesmo direito de estar na escola, né? De ter acesso à educação. E aí, na hora do recreio, todas as crianças também têm o direito ao recreio, sabiam disso? Será que uma criança, né? Pode proibir a outra de brincar no parquinho? Não pode, né? Porque todas têm o direito de estar ali naquele espaço brincando, né? Então, uma criança, ela não pode proibir a outra de brincar no parquinho, não pode proibir a outra de pegar um livro na biblioteca, não pode, né? Porque todas têm o mesmo direito. Igual nós, todos nós aqui em sociedade, todos nós temos o direito de ser livres, né? De exercer nossa cultura, nossa religião de forma livre, né? Sem que ninguém nos impeça disso. Tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula. E nós nos vemos na próxima aula, tá bom? Pra continuar conversando sobre convivência, respeito, identidade, tá bom? E aprendendo aí conhecimentos que a gente usa aí pro resto da vida. Tá certo? Um beijão, pessoal. E até mais. Tchau, tchau.